O que é que é que é que é a FIFA? Eu sou uma FIFA numa guerra que não acho. Eu tenho um bloco de mix de nunca dar truque de a bola e o sã que... Vai acontecer no novo episódio da série. Orum quer começar uma nova vida e melhorar. Porém, para isso ele precisa do apoio de Ira. Ira sente-se incompleta, pensando que Afif e Neva a trataram mal. Orum, como sempre, fica ao lado dele e o apoia. Ira está agora prestes a tomar decisões fortes. Afif descobre que Ira e Orum vão se casar secretamente e enlouquece. No entanto, Orum diz que não levará mais a sério as palavras de sua mãe e está determinado a se casar sem obter permissão. Ira não aceita a situação e diz que quer ficar sozinha. Apesar da insistência de Orum, Ira quer tomar a sua própria decisão. Ira sai para o jardim para organizar seus pensamentos, ignorando as palavras duras de Neva. Orum afirma resolutamente que está pronto para se casar. No entanto, Ira pensa em suas próprias deficiências e diz que quer melhorar antes de decidir pelo casamento. Orum respeita os desejos de Ira e a apoia. Ira afirma que deseja receber educação e pede ajuda a Orum. Orum diz a ele que ele pode estudar pintura. Porém, Ira afirma que não quer pintar para expressar seus sentimentos. Então, Orum sugere que ele possa traduzi-lo para o francês. Ira aceita a ideia e começa a trabalhar. Enquanto Orum vai para seu quarto cuidar de seus negócios, Ira desce para a sala. Afife, Neva e Priam moram aqui. Ocorre um problema durante o telefonema de Afife e ela fica muito irritada. Ira diz que pode ajudá-los e afirma que pode obter pinturas de um pintor que conhece na França. Afife e Neva a princípio não acreditam, mas depois aceitam. Ira começou a convencer Afife e isso pode levar a grandes desenvolvimentos nos futuros episódios da série. Você acha que essas decisões de Ira estão corretas? Como será a reação de Afife? Não se esqueça de compartilhar suas opiniões nos comentários. Por fim, recomendo que você não perca nossos novos vídeos se inscrevendo em nosso canal e ativando as notificações. Vamos continuar assistindo juntos os episódios emocionantes da série Isare. Até breve. Adeus. Com o Tchau. Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Orun e Ira agora desistem do divórcio e da separação. Orun se esforça, mas Ira não tem escolha. É por isso que ele acredita nele. Ira parece se lembrar de algo também. À noite, Ira e Orun têm um jantar romântico. Ira prepara a refeição. Ele também faz o serviço de forma romântica. Ira diz para Orun, eu não coloquei ervilha na comida. Ele diz que sei que você não gosta. Ira. E Orun olha para ele. E ele fica surpreso. Ele pergunta como você sabe que não gosto daquela comida? Ira olha para o rosto dele. Ira se lembra do passado? Orun e Ira finalmente se unirão? Ira se lembrou do passado. Porque ela está escondendo isso de Orun. Porque Orun tenta não saber. Ira não diz nada. Ira o descarta dizendo, claro, eu me lembro das coisas de vez em quando. Ira e Orun e Ira se olham com amor. Ira lembrando de coisas românticas faz Orun se sentir muito feliz e valioso. E então eles vão juntos para o quarto. Ira mostra a Orun um presente muito especial. Ela tem um lindo colar na mão. E olha Orun diz. Nial pergunta, este não é o colar da sua irmã? Orun olha para ele de forma muito estranha. Ele lhe pergunta como você se lembra desse colar. Ira. Olá queridos telespectadores. Hoje vou compartilhar com vocês o emocionante novo episódio da série Isare. Mas primeiro, se você deseja a continuação desse tipo de conteúdo e quer que Ira convença a Fifa, por favor nos apoie apertando o botão curtir e se inscrevendo em nosso canal. Agora, vamos ver juntos o que vai acontecer no novo episódio da série. Orun quer começar uma nova vida e melhorar. Porém, para isso ele precisa do apoio de Ira. Ira sente-se incompleta, pensando que a Fifa e Neva a trataram mal. Orun, como sempre, fica ao lado dele e o apoia. Ira está agora prestes a tomar decisões fortes. A Fifa descobre que Ira e Orun vão se casar secretamente e enlouquece. No entanto, Orun diz que não levará mais a sério as palavras de sua mãe e está determinado a se casar sem obter permissão. Ira não aceita a situação e diz que quer ficar sozinha. Ira. Apesar da insistência de Orun, Ira quer tomar a sua própria decisão. Ira sai para o jardim para organizar seus pensamentos, ignorando as palavras duras de Neva. Orun afirma resolutamente que está pronto para se casar. No entanto, Ira pensa em suas próprias deficiências e diz que quer melhorar antes de decidir pelo casamento. Orun respeita os desejos de Ira e a apoia. Ira afirma que deseja receber educação e pede ajuda a Orun. Orun diz a ele que ele pode estudar pintura. Porém, Ira afirma que não quer pintar para expressar seus sentimentos. Então, Orun sugere que ele possa traduzi-lo para o francês. Ira aceita a ideia e começa a trabalhar. Enquanto Orun vai para seu quarto cuidar de seus negócios, Ira desce para a sala. Afife, Neva e Priam moram aqui. Ocorre um problema durante o telefonema de Afife e ela fica muito irritada. Ira diz que pode ajudá-los e afirma que pode obter pinturas de um pintor que conhece na França. Afife e Neva a princípio não acreditam, mas depois aceitam. Ira começou a convencer Afife e isso pode levar a grandes desenvolvimentos nos futuros episódios da série. Você acha que essas decisões de Ira estão corretas? Como será a reação de Afife? Não se esqueça de compartilhar suas opiniões nos comentários. Por fim, recomendo que você não perca nossos novos vídeos se inscrevendo em nosso canal e ativando as notificações. Vamos continuar assistindo juntos os episódios emocionantes da série Isaré. Até breve. Adeus. 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 Obrigado.